Eu não vou a dizer nada, eles sabem quem são Las chicas da boliche estão causando zum 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 Gol bebe Rigome Para arriba, para baixo, empinando o bumbum Ixacalaca bum, bumbum, Ixacalaca bum Ixacalaca bum, bumbum, Ixacalaca bum E chacalaca E chacalaca E chacalaca E chacalaca A gente sana E tomam a vapor que fundam marihuana . . . . Somos no vaso para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. No cabrón, no! En Coríbena, Corilao, ando con el mona encaramado. Se quedo de la aula porque el tipo esta que llama Corilao. Tire de que se la ve y una vez pásalo pa acá. Que el muere de lo que el loco no nunca pone na y desde que este pasa en el tabaco le da comardá. Me fumo una baila que me tiene. Tengo una nota arriba que me tiene. Lalalala Un amigo mio se me tunda a barata aqui Que lo tienen kkkk Perfumo uma behaviour que me tientes kkkk Tengo uma nota arriba que me t extraordinária Lalalala Un amigo mio se me tunda a barata aqui Crystal que lo tienen kkkk DJ atival del Zaragoza DJ Rico Mix Esto es Flow Wit In Música